Música Música E aí Ele vai pular a janela e clica Ele vai pular a janela e clica D bypass é mesmo Despertar Música Música E aí E aí E aí Esse daqui é o Felipe 021 Olha, eu já tenho até cunhada, Felipe O Felipe é o Felipe O Felipe é o que é? É o Felipe Olha, eu te mostro É o Felipe É o Felipe A propósito, não é isso E aí? E aí? E aí? Vem, o dia, meu pai! Música de abertura. Música de abertura. Não, 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 não. Ai, paizinho. Olha o que a Olga fala. A gente tá pronto. A gente tá... Aqui não vai se dar não. 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 Não, não vai se dar não. Passou lá na esquina, seu crucho. Esse é o crucho. Passou lá na esquina. Não, não. Você é muito ruim. Você é muito ruim. Então não tem de descender. Olha, peraí. Esse é o crucho. O crucho passou lá embaixo. Já da graça em casa. Nossa mãe, tá bom. Já da graça em casa... É a grana. Ação. Aí é a grana. Ação pra cama. Ação pra cama. Ação pra cama. Ação pra cama. Ela acabei de falar do Feliz que eu fiz. É uma deluzinha mesmo. O crotché passou lá embaixo pra costurar. Tô três vezes, né? Ei, a raização foi Deus me livre quem me dera. Deus me livre. Não vai passar, tá acabando, velho. É, me dá, tá. Eu só boto o Feliz em capa de 102, que eu só dou capa assim de AWM. Meu pai, não cuida de você, seu filho. Meu pai, não cuida de você. Não, não cuida de você. Não, não cuida de você. Eu tava chegando na facada, não vou ficar. É, eu vou botando aí pra sair. É, eu vou botando aí pra sair. Seu pai, assim, seu pai que tem que cuidar de você. Mas eu vou testar, meu pai. Tu foi pra ser meu pai. É, eu vou fazer o meu pai. Você tá falando da vida dele? Foi ele que a gente... Ah, não, eu vou fazer o meu pai agora. Pronto, tá o seu pai feito. Ele é o teu bom. Ele é o teu bom. Ele é o teu. Ele é o teu. Ele é o teu. É o teu melhor. Pode eu estar levado aí embora. Meu pai, eu já tô sofreu, meu pai. Se eu não sou papo, eu já tô sofreu, meu pai. É, eu só quero sapato. Eu acho que ela vai dormir no seu quarto e na sua casa. E aí, eu não sei se não, então põe aqui. Pau, peraí. Ei, sua filha já tá namorando, jaquei. Se eu não sou papo. Ei, sua filha já tá namorando, jáquei. Eu vou fazer três. É uma creme. É uma creme. É uma coisa aqui. É uma coisa aqui. Vai avançando com o genou. Vai avançando com o genou. Tá bom. Tem que virar. Eu deixei tudo naquele nome. É o nome geralmente. Presto! P favorite smoke, nem partena com o genou. Tem que virar de um velho. Não. Arranha. Arranha, lula. Gude tapa com fogo. Vaz meditar no gelo. Bate um velho. Bate mais. Bate mais! Fala! Que palpó? Meu Deus! Quê que o chão vai aqui? Né! Ai, que calpó? Tá bom! Tu! O que eu estou fazendo? A gente vai escarpar mais a manhã! Eu tô falando da igreja, eu tô querendo levar de pai Guedes, ele não quer. Eu tô falando da igreja, eu tô na igreja, na igreja, na igreja, em vez de botar na igreja, botar foi na igreja. Tu vai ganhar tanto, tu bota o fio, tu vai ficar até joado. Se ele fica esperando, ele vai ficar com a runa. Tá de lança, tá de lança. Aí o Jardim, ele disse pro Jardim, ele disse pro Jardim. É a outra aqui atrás. É o bocadão. É o tio. Joga não é pra criança, não, menina. Ó, teu pai aqui jogando, joga com o meu. Tchau, tá de lança. Tá de lança. Tchau, tá de lança. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? É encontrado vocês dois Valeu Tchau 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 Tchau